Passando aqui nesse açude, mais uma paisagem show de bola pra vocês apreciarem galera. Mapear sempre caprichando aí no trecho. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje o canal simulador de ônibus vai continuar a nossa viagem de Fortaleza para Campina Grande, a bordo desse G7200 da Guanabara e essa pintura comemorativa ao Luiz Gonzaga. Fizemos uma parada para almoço aqui de 40 minutos e agora vamos continuar a nossa viagem até Campina Grande. Vou dar uma conferida aqui nos passageiros, mas todos já estão aqui em suas poltronas. E diante disso já vamos fazer a nossa saída aqui pra pegar a estrada. Bora lá? Calculando uma nova rota. Abone olmayı ve o perigo. Inscreva-se no final. ара E bora lá Nos acompanhe até Campina Grande Aqui no canal Simulador de Ônibus Eita Só fechar a porta aqui né galera Já ia esquecendo a porta aberta hein Caramba Tava achando estranho Achei o barulho da pista muito alto aqui dentro da cabine Aí pensei Tem alguma coisa errada acontecendo Quando fui ver a porta aberta aqui Mas vamos lá Pra você que ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal Simulador de Ônibus E ative o sininho para receber as notificações De próximos vídeos Aqui no Youtube E ative o sininho para receber as notificações É só segurar aqui no freio motor, aproveitar que temos essa descida aqui. Uma pena que temos essa rotatória aqui na frente, então não deu para acelerar muito. Vamos quebrar aqui, para a esquerda, para esse sentido BR-230. No sentido Campina Grande. Virem à direita. Deixei o carinha da moto ali passar, porque como ele é um veículo mais rápido, vamos deixar ele passar primeiro, que já não atrapalha tanto a viagem dele também. Aqui na divisa de estados, Ceará-Paraíba. Faltando apenas menos de 300 km para chegarmos no nosso destino final, que é Campina Grande. Passando aqui agora no perímetro urbano em Cajazeiras. Cajazeiras. Já na Paraíba. Tchau. 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 Passando aqui pela cidade de Souza Só que Souza é com S hein galera Não é o Souza com Z não Vamos vir um pouquinho pra vocês aí Do ônibus mais próximo pra vocês ouvirem aí o som do Nod, do som do Rafa Saldi da Mercedes-Benz Nele temos o som do motor basicamente É incluído também com o som das trocas de marchas também E inclusive o freio motor E também o som de freios Um grande serviço aí pra homenagens mais precisas Também inclui nesse modo de som do Rafa Saldi E aí E aí E aí E aí E aí Aqui temos a previsão de chegada por volta de sete e meia da noite Então vamos gastar no jogo Aproximadamente o mesmo tempo de viagem da vida real 12 horas Tomara que consigamos atingir esse mesmo tempo de viagem E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Siga em frente. Vamos seguir aqui, aproveitar que os outros veículos saíram aqui da pista, vamos acelerar. Tchau, tchau. Vamos reduzir um pouco a velocidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Entardecer, show de bola aqui Mapear sempre caprichando aí no trecho Agora um trecho aqui de subida Pela BR-230 aí, pelo que eu tô vendo na plaquinha Ali no GPS Estamos aqui em quarta marcha Nesse pequeno trecho aí de subida Logo mais à frente aqui dois madeireiros Tive até que reduzir um pouquinho Porque eles são mais lentos, estão mais pesados Então tem que sempre redobrar a tensão também Olha nós aí na sequência parcelida única Provavelmente deve fazer um turismo por aqui Vindo lá da região serrana do Rio de Janeiro Vindo lá da região Passamos agora ali por nosso irmão de empresa útil Tchau 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 Vou dar uma reduzida aqui Eu ia até tentar uma outra passagem Mas ali na frente já acaba o nosso... A faixa secionada Mas também já estamos chegando aqui em Campina Grande Agora passando o limite de municípios Tchau 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 Prepare-se para virar à esquerda Tchau 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 Tchau, tchau. Já pegando o acesso aqui para a chegada em Campinagrante, no trecho urbano. Engraçado que na rodovia tem mais trânsito que na cidade, hein galera? Tchau, tchau. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. E aqui chegando na rodoviária. Aqui termina o percurso. Vou escolher aqui a primeira plataforma. Mas antes disso vamos escolher aqui a primeira plataforma. Mas vamos ter que fazer o retorno ali na frente. Fazer o balão aqui dentro da rodoviária. Tchau. 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 Agradeço vocês aí que me acompanharam nessa viagem. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, também pode deixar seus comentários. E para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal Simulador de Ônibus e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos aqui no YouTube. Obrigado, galera, pela audiência e te espero nos próximos vídeos aqui no canal Simulador de Ônibus. O canal que simula ônibus aqui no YouTube. Abraço, galera, e até mais. Valeu!